Saudações Netbibáticos, então bem-vindo aqui ao meu canal de Youtube. Estamos aqui para mais um Me Tempo Shop, hoje para o dia então do 31 de Agosto de 2020, portanto o último dia de Agosto deste ano de boss, tá? E faltam então 5 segundos para ver o que é que é pequenos métodos na loja Exato dentro de skin nova, eu acho que não, e o Silver Surfer continua cá. Silver Surfer, oh Silver Surfer, ah, temos cá montes de conteúdo, ok, montes de conteúdo, sim, conteúdo pessoal, coisa que falta a alguns youtubers, é conteúdo, a loja Fortnite tem montes de conteúdo, é melhor, é melhor que os youtubers, tipo eu, ok, vamos então aqui analisar, temos as Jade Vermelha com Vox e o Espírito de Luta no jogo desde a temporada X, ok, com estes 800 V-Bugs é uma skin que Muita gente gosta e muita gente não gosta, eu raramente a vejo nos lobbies, e em gameplay também, portanto nos jogos, mas, pá, aquela franjinha ali a abanar, aquele pau-sita ali, pá, está qualquer coisa de nice, por exemplo, aqueles chineses é que não dá com nada, pá, aquilo parece aqueles gajos de calças compridas, não é? Depois com as meias enfiadas nos chinelos a passear é muito gordo, basicamente é isso, não é? Temos aqui também bons sonhos, esta pequenita é muito fixe, espalho de bons sonhos, é parte do conjunto Sonho Meu, Sonho Meu, Sonho Meu, 800 V-Bugs, tens de som assim, pau, 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 depois temos a Voadora Noturna, segundo o acordo ortográfico, falta ali um C, Nocturna, Z, portanto está a sonhar, portanto é uma estelinha, a estelinha vem, cadente, e pau, a terra não fala, pau, ali, tiu, não paguei ela, 800 V-Bugs, também está fixe, temos aqui o sonhador que é um envelopamento para armas e veículos, fica um bocadinho fatela, mas há pessoas que gostam, portanto tinha 3 V-Bugs, está a se envolver o pessoal, depois temos o Soneca, o Soneca tem dois estilos, que é este, que é o da caminha, com as alfazes, e é este, que é tipo o viajante dos sonhos, e depois tem esta cena, que, por acaso, o meu Miguel tinha uma, não é, que eu comprei, que emitia luzes num teto, para ele se distrair e se deixar dormir, depois é que ele não fazia raramente, normalmente era sempre que me deixava dormir com isto, mas pronto, até em mim tinha música e tal, e gastava muita pilha. 1.500 V-Bugs, esta seguinte está então na loja, com dois estilos, o Soneca, eu por acaso tenho esta seguinte, não sei porquê, mas curto mais este estilo, portanto, leva-lhes alfazes e assim, aqui não tem pescoço, é uma estrelinha, muito fixe, por acaso curto este conjunto. Depois temos aqui o fatiador do Pântano, não é, monstruosamente afiado, perfeito para os Pântanos, Pântanos, aquele assento ali, aquele chapéu, aquilo, Pântanos, carrega bem ali no tórax, Pântanos. 2.000 V-Bugs, parte do conjunto de robustez reptiliana, está no jogo desde o capítulo 2, temporada 3, portanto, desde o capítulo passado. 800 V-Bugs, tem vários estilos, portanto, preto e branco, não é assim grande coisa, mas aqui também as camas estilosas, esbanjo estilo, parte do conjunto de robustez reptiliana, no jogo desde o capítulo 2, temporada 3, portanto, isto e tudo também ao mesmo tempo. Ah, por falar em Envelopamento, a Epic Games esqueceu-se do Envelopamento do Silver Surfer, já, agora devia ser oferta para todas as tempo que o comprou. Só assim, Epic, só assim. Depois temos aqui o Peregrino do Pântano, é pá, de por acaso está fixe tendo aquela cabeça assim do, aquilo é, não é, não é cobra, pessoal, aquilo é uma espécie de, aquilo é a boca do crocodilo, não é. Não, mas pronto, isto é uma espécie assim de camuflagem e tal, em branco, principalmente tem a mochila. É pá, está fixe e não está fixe. É uma skin que eu gostava de ter, umas 1800 F-Bugs, porque fica a estar em muitas skins, principalmente nesta Season que vão sair bueda skins, bueda, bueda. São 30, uma delas já saiu, que é o Silver Surfer, faltam 29 skins, e temos aí bundles também. Os bundles começam a sair esta semana, o bundle do Seeker, que é aquele gajo tipo Deadpool, com capuz, esse Starter Pack, que acho que vai custar 3,99, ok, acho eu, acho eu. Se poderás sair, sei lá, aqui a atualização é terça, quarta, quinta, quinta, poderás sair na sexta, sim, na sexta, poderás sair na sexta, portanto temos aí a possibilidade de sair na sexta. Depois também temos aqui, combatente insensível, com uma alma venenosa, parte do conjunto, ataque de serpente, por acaso custa aqui a versão vermelha, e há uma coisa que eu gosto nesta skin, que são os olhos, porto bué, os olhos, vira para frente moço, então. Depois temos aqui as presas destemidas, portanto isto é a imitar os dentes da cobra, por onde sai o veneno, nunca hesite na hora de acertar 500 FB, também está nice, e temos aqui o Glider, serpente dos céus, portanto isto é, acho que é, o gajo voa lá em cima, não é? Portanto isto, ah não, é cá em baixo, cá mesmo, não é cá em baixo, ok, 800 FB, também está nice, temos o vermelho e o branco. Está fixo, o Leviathan, que é da temporada 3, não é? Está cá, com o tanque dos peixes também, portanto é uma skin que muita gente tem, mas muita gente já o utiliza. O grande ponto positivo para esta skin é o peixe ali dentro daquela cápsula, aquela espécie de aquário, lembro-me o Minion do filme Megamind, que era basicamente isto que vocês estão a ver aqui, portanto não batam no vidro, há para falar não batam no vidro, nós quando compramos um peixe, não é para estar a fazer peixe ali, não bater no vidro, porque isso cria vibrações e depois os peixes morrem. É a mesma coisa que lhe dar de comer demasia, basta só uma coisinha daquelas coloridas para eles alimentarem-se para aí dois dias. Não pensem que o peixe está com fome, porque não está, e não batam no vidro, porque isso é a mesma coisa que vocês estarem dentro de um carro, e o pessoal, um gigante chegar lá e abanar o carro e tudo, e vocês acham que são puxadas aos vidros, não é? Parece que tem um acidente de ravina abaixo. Mas pronto, dois mil V-Bugs, como é que está, temos os tentáculos Violeta, por causa que curta este envelopamento, tem sim, cria-se uma sensação de, ao ver aquilo ali a seguir, de serenidade, coisa assim de género, portanto, nem antes de V-Bugs. Portanto, isto depois também tem, acionar a arma, vai aí, tipo pulsação, muito fixe. Mas para alto, melhor torem. Hã? Na discoteca de Asgard. Pois. 200 V-Bugs está a ser valido muito a pessoa. Temos o Renegade! Oh, por acaso fica fixe com a capa. Tragem com o Renegade desde o capítulo 1, temporada 1, portanto, 800 V-Bugs. ainda não percebo o que é que aparece aqui só a temporada 1 sendo do primeiro capítulo e sendo que o Fortnite está evoluindo tendo capítulos e cada capítulo tendo 10 temporadas ok, depois temos o reanimado isto vai aparecer daqui a um mês basicamente com o Halloween é uma das danças que volta daqui basicamente 4, 5 semanas agora isto é 800 freebugs, é uma dança cara, e depois temos o se solta para a cara do Thor oh my god parece que fumou aquela cena branca com que as vossas mães fazem os bolos 2000 depois temos o Silvusurfer que já fiz referência, que eu tenho gameplay no canal por causa de ir ganhando mas como eu estava a mostrar a seguir, não apanhei muito de jeito, então andei a fugir a ver se consegui uma win, mas não consegui andava a fugir debaixo das estruturas mas pronto, está o gameplay no canal vocês podem checar temos então aqui o surfista prateado, o Silvusurfer a surfista refletora das ondas cósmicas o refletor era o envelopamento que nós devíamos ter recebido e não o recebemos, não é? porque a Epic Games será que o refletor só chega quando esta skin voltar a item de choque no final do mês de Outubro? início do mês de Novembro? após foi um lapso, não foi? mas pronto, temos aqui o conjunto portanto, estava 1500, 1600 os conjuntos a skin com a mochila e as pranchas 800 cada um 1600, 1500 estes tudo dava 3100 V-Bucks que era 31 paus após 31 euros 6 contos com 6 contos enchem a vossa mãe e trazendo um cabaz e um desconto para o combustível em certas lojas ao fazer o avio para a casa portanto, vejam lá o que é que compro não é? ah, não, tu é tudo de lá 42 mil V-Bucks foda-se temos aqui o surfista prateado só a skin, 1500 V-Bucks estamos aí temos a prancha pá, a prancha é muito fixe olhem a prancha epá ele vira a prancha ele faz assim a prancha quando se vai montar nela faz assim a prancha a única opção para surfar é uma erupção solar muito fixe 800 V-Bucks e depois também temos a picarita mais 800 portanto, isto seria 1500 800, 800, 1600 3100 tem um desconto e então compro isto por 22 paus e pronto, temos aqui a loja que é a loja para o dia 31 de Agosto portanto, o último dia de Agosto na terça-feira já é dia 1 de Setembro e finalmente o ano está quase a acabar Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro faltam 4 meses o que é que pode acontecer ainda de mal nestes 4 meses faleceu o ator de Pantera Negra e de outros icones negros apai, eu curti o boé do ator curti o boé da atitude dele e claro, ficou conhecido então com a prestação na Marvel através do Black Panther Black Panther eu não sei como é que vão fazer a sequela não sei como é que vão escolher mas isso terá que acontecer e pronto, o pessoal que conhece o filme e que segue os filmes da Marvel terá que reconhecer isto entretanto 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 o que é que eu posso fazer? vou mostrar aqui só uma cena eu vou aqui buscar só o que é que eu vou fazer? ah, replays ok pode ser aqui pode ser neste vou mostrar aqui uma cena porque apareceram dois portais ok ali ao pé daquela casa do lago ao pé de Alameda e o que é que acontece aí? vai aparecer uma casa uma casita que tem no nome por enquanto Dog House ou casa do cão ou casa do cachorro etc eu relacionei isso com o Lockjack ou Lockjau perdão portanto o Dentinho em português brasileiro que é um cão que pertence aos Inhumans que entram em guerra e são a principal razão de acontecer civil war entre a Capitão Marvel e também o Iron Man ok vou parar aqui isto pá e agora vou usar aqui o meu ai eu tenho que saltar está bem vá salta logo e então o cão é um dos protetores guardiões dessa família dos Inhumans e é também o seu poder principal é os portais ok já estamos aqui no ar vamos então mudar aqui para drone livre vamos acionar a velocidade e vamos aqui até ao mapa vamos esconder isto já o que acontece aqui e é muito fácil de perceber e não sei se este sentinel aqui estava a escorregar para água não sei se eles gostam de água se estava a escorregar para água assim ah não deixo cair eu vou queimar agora corre não posso estou a deitar aqui a apanhar bem o sol estou a deitar e não sei e nem sei onde é a cabeça deste a cabeça deste supostamente é a mochila que nós ganhamos no passo de batalha do Wolverine mas pronto dos desafios do Wolverine mas pronto temos aqui o King Jack com os robozinhos a autoridade vai ser a nova zona de Tony Stark não é e a nova zona do Tony Stark entretanto Livio do Varejo também se vai transformar em qualquer cena portanto eles vão eliminar as duas zonas que basicamente provém ainda do mapa antigo aqui a fazenda frenética se vocês repararem cá para cima veem que estão ali os estas cenas aqui do Tony Stark que estão ligadas vamos ver aqui isto Tony Phoenix agora devemos lhe procurar portanto basicamente isto protege aqui esta zona toda não é eu acho que vai acontecer se vocês pensarem bem e agora vou passar aqui um bocadinho para o chat porque não estou a precisar de atenção ao chat eu acho que se vocês bem se lembram não é aconteceu várias coisas no mapa no primeiro mapa uma delas é que portanto nós tínhamos o mapa dividido em 4 olhando ali para a autoridade como meio portanto temos o quadrão 1 o quadrante 2 o quadrante 3 e o quadrante 4 ok imagina o mapa 1 estes quadrantes imagina que no quadrante 2 que é aqui nesta zona onde está a ser formada a esfera que pode ser muito bem uma entrada de uma nova zona que tem uma pedra do infinito e hoje podem usar e colecionar durante esta temporada as pedras do infinito com mudanças sistemáticas no mapa ok podem juntar as pedras do infinito para derrotar o galáctus isto está a acontecer nos comics e por exemplo o doctor doom é responsável por drenar o poder de galáctus o doctor doom pode ficar como novo vilão e ter o evento contra o doctor doom depois de acontecer outro evento que drene o nosso galáctus entretanto epá não dá para ver não é mas pronto epá não dá para ver vocês olhem para o céu enquanto jogam mais ou menos ali na direção da nasinha ali da nasinha da shield vocês vão ver uma luz muito alta que é o galáctus a entrar ok a chegar à ilha muito fixe entretanto vocês têm aqui esta zona que vai ser transformada mas já vamos primeiro vamos aqui que era isso que eu queria mostrar e eu falei nisso no instagram através de uma instastory que é exatamente aqui esta zona aqui raramente tem coisas portanto isto faz a transição entre o bosque entre a lameda e também o litoral e esta zona aqui vai dar então as fontes salgadas esta zona aqui esta zona aqui portanto isto vai apanhar certamente esta casita aqui com água esta zona aqui vai receber um como receber um caminhão com aquele pequadinho o que é que acontece existem dois portais e os portais se o utilizarem uma vez nunca mais vão poder utilizar o portal porque ele deixa deste tipo a vocês portanto só é utilizável uma vez por jogador mas pronto neste momento apareceram de manhã dois portais aqui vai aparecer possivelmente amanhã ou então quarta-feira dependendo do fazimento entre os aparecimentos e as mudanças no mapa que a Epic Games se estabeleceu uma uma zona eu não sei o que é que é uma zona que só justamente é uma casa de cão com esse nome mas poderá não ser uma casa de cão poderá ser algo relacionado aos guardiões da galáxia eu primeiro falei nos Inhumans com o Law Jack que era um cão que os protege e usa para transportar entre a lua e a terra mas poderá ser o cão cósmico ou Cosmodog que pertence aos guardiões é membro é totalmente membro dos guardiões da galáxia e isso poderia levar então para a loja já que temos o Brut no Battle Pass poderia levar então para a loja skins como por exemplo o Star Lord que existe já já saiu uma vez portanto podia voltar à loja isso tudo possivelmente terça quarta-feira possivelmente nesses dias talvez é só a minha opinião mas pronto vamos ter aqui uma nova zona depois vai haver a zona do Black Panther portanto a zona da Pantera da Pantera Negra não é isto não anda mais para essa não anda mais para essa drone os drones têm que ser utilizados para ganhar um bocadinho mais de preço e essa zona vai ficar eu acho que é para aqui assim vai ficar aqui assim nesta zona acho que substituir esta casa ou aqui parte destas montanhas portanto aqui para esta zona vai haver então aqui também uma mudança que vai ter então aquela estátua enorme que existe em Wakanda da Pantera não é e vamos ter então depois a skin do Pantera Negra na loja eles não podem antecipar isto porque isto já está tudo sistematicamente interligado e pronto para acontecer nos horários que eles querem mas a skin do Black Panther está nos fechês do jogo vai sair obviamente assim como muito mais skins do passo de batalha do universo Marvel mas como eu estava a dizer e agora vou tentar mostrar em live stream ok portanto o vídeo da loja fica por aqui muito obrigado por terem assistido já saibam se querem comprar alguma coisa no item shop usem o coreg netweb abusem do coreg netweb poderão usar outros códigos mas se usarem o meu estou mais a ajudar a mim e ao canal eu poderei recompensar-vos com alguns giveaways de vez a vez pronto acho que é mais ou menos aqui portanto o vídeo da loja fecha obrigado a todos pau fechou